Música Olha, chegou a proposta, eles estavam me acompanhando durante o campeonato Eles já tinham me visto no Paulistão, aí buscou informações, me ligaram, mas até então só especulações mesmo Aí eles se apresentaram lá, o Marítimo, com o elenco E nessa última semana eles me procuraram, perguntando se eu tinha interesse Eu passei a situação para o Botafogo, o Botafogo passou a situação para me liberar Tinha que dar um ressarcimento, tinha que pagar para eu sair, né? E eles chegaram a um acordo, um acordo que foi bom para mim, foi bom para o Botafogo Uma coisa que eu prezo muito na minha vida é gratidão Que eu vou levar para o resto da minha vida é ser grato com as pessoas que me ajudaram Com os clubes que me ajudaram, e o Botafogo foi um clube que me ajudou Tive propostas para sair antes, tive proposta Joinville, Atlético Goianiense, Criciúma Só que eu não queria sair do Botafogo, obrigado Chegar na diretoria e falar, ô Jercinho, eu tenho isso E os caras vão dobrar o meu salário lá, coisa que salário que os caras queriam pagar Nem se comparava aqui, só que Falei assim, eu não vou sair daqui, obrigado Se vocês quiserem me tirar, vocês pagam o que o Botafogo está querendo E daí não saí, apareceu o Marítimo Marítimo, mesma situação, não Tem como você sair livre Eu falei assim, meu, o que eu prezo na minha vida é gratidão Se vocês querem me tirar do Botafogo Vocês pagam para me tirar Porque é um lugar onde eu estou feliz Um lugar onde Construí uma família Fiz várias amizades Entendeu? Um lugar onde eu sou feliz Então, para me tirar, tem que entrar em negociação com o Botafogo Vocês entram no acordo e me tirem Esse acordo foi feito Botafogo, de primeiro, não queria me liberar Deixar claro aqui Só que era uma situação boa para o Botafogo Uma situação boa para mim também Jogar um campeonato europeu Um sonho de todo jogador Entendeu? Para Portugal Um clube bom Então, ficou tudo acertado As coisas deram certa E amanhã eu estou viajando para Portugal E espero lá ser feliz Como eu fui feliz aqui Samuel, você Quando chegou ao Botafogo Você chegou Eu até me lembro Tentando conquistar seu espaço Você não era titular Você trabalhou para ser titular primeiro da lateral direita E depois você ganhou Uma nova Um novo horizonte Atuando em outras posições Principalmente na frente Fez gols Agora no brasileiro Ganhou até a camisa 10 Como premiação pelo seu empenho Você acredita que essa mudança De posicionamento Essa nova Oportunidade de atuar De uma outra forma Possa ter contribuído Para essa sua transferência Para a Europa Olha, eu creio que sim Como você bem falou Eu cheguei aqui Buscando espaço Vim por indicação do Veiga Mas o Veiga De imediato não me botou de titular Eu tinha que conquistar O meu espaço dentro de campo E fui aos poucos conquistando Tinha que conquistar também A diretoria Tinha que conquistar A torcida E isso foi acontecendo naturalmente Vocês que estão aí um ano comigo Me acompanhando Viu o quanto eu gosto de desafios O quanto isso me motiva E o quanto eu gosto de superar As coisas que aparecem na minha frente E eu consegui superar Cada dificuldade Consegui lidar com Com as pressões Consegui lidar Com tudo aquilo que foi aparecendo De circunstância na minha frente E graças a Deus deu certo O momento que eu vivi aqui Como eu falei Não vivi em lugar nenhum por enquanto Espero viver lá no marítimo Espero ter uma crescente Na minha vida profissional E quanto a posição Eu era um lateral de ofício Hoje não sei se eu posso falar Se eu sou um lateral Um meio, um atacante Mas aonde me colocar Eu vou dar o meu melhor Como eu dei o meu melhor Aqui no Botafogo Quando joguei de lateral esquerdo Quando joguei de lateral direito Quando joguei de volante Quando joguei de meia Quando joguei de atacante Eu sempre vou tentar Dar o meu melhor Não sei se eu vou conseguir Mas o que eu vou sempre tentar Eu vou Então espero que lá no marítimo Eu possa conquistar As coisas que eu conquistei Aqui no Botafogo Samuel, primeiro queria te dar os parabéns Pelo trabalho que você fez Com a camisa do Botafogo Sempre se dedicando E está sendo premiado agora Disputando o Campeonato Europeu Como você disse É um sonho para você O que mudou do Samuel Santos Quando chegou no Botafogo Para agora E também no futebol exterior Já a camisa 10 Já está encomendada lá? Quanto a camisa 10 Não sei A camisa que eu jogar lá Eu vou Vou tentar dar o meu melhor Vou tentar ser feliz Quanto a camisa Eu não me preocupo não Aqui foi Eu conquistei a 10 De uma forma de brincadeira Que eu falei para o Marcio Que era o meu sonho Ele realizou esse meu sonho Mas eu achava Que era só para um jogo Aí caiu bem Ele falou que Quer permanecer com a 10 Eu falei Opa A 10 é a 10 Aí continuei com a 10 Mas a camisa pouco importa O que importa mesmo É você ser feliz dentro de campo É ajudar a equipe Que você defende E foi o que aconteceu aqui no Botafogo E é um sonho realizado Disputar um campeonato europeu É claro que eu vou sentir falta Aqui do Botafogo É um lugar onde eu fui feliz Um lugar onde conquistei No primeiro título Não tinha um título na carreira E o Botafogo me deu essa oportunidade De conquistar um título inédito É admiração de todos Que é difícil você conquistar também Fiquei feliz por cada mensagem Que eu vi ali no Facebook Mensagem de gratidão De respeito De carinho E isso é legal Você sair de um clube De porta aberta Deixar um legado Deixar uma marca E eu espero um dia Quem sabe Voltar para o Botafogo Continuar dando alegria Para essa torcida Para essa torcida Que sempre me recebeu De braços abertos Para essa diretoria Para o Jercinho Que chegou aí agora Agradeço ele Agradeço ele muito mesmo Porque desde o primeiro dia Que eu cheguei aqui Ele sempre esteve do meu lado Pessoa que me deu total apoio O Jercinho Não só como Não tenho amizade Só como dirigente Eu tenho amizade Com o Jercinho Fora de campo também Com o presidente Que nem ele Poucos tem Num clube Um homem de caráter Um homem Sincero Honesto Isso é raro achar Num lugar E o Botafogo Tem o privilégio De ter esse homem Como Como presidente Sou amigo Da família Dele Entendeu Eu fiz amizade Com todos aqui Você sabe como é que eu sou Vocês sabem Então Fui muito feliz aqui Vou ter imensa gratidão Pelo Botafogo Como eu falei Uma coisa que eu prezo muito É gratidão Então O que o Botafogo fez por mim Até hoje Eu não 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 recebi Num clube Então Eu sou muito grato mesmo E espero ser feliz lá também Conquistar o objetivo Quem sabe Um título nacional lá também Que eu conquistei um título Da série D Mas é um título brasileiro E lá Quem sabe também Eu posso conquistar o título Posso conquistar o objetivo E ser feliz O quanto eu fui aqui Sabem Eu tive você Visivelmente emocionado Saiu lágrima dos olhos Inclusive Como é que É pra você Agora tá saindo do Botafogo E pretende voltar Você falou que brigou Pela sua vaga Conquistou Conquistou o torcedor do Botafogo Conquistou a diretoria Sai de portas abertas Como você falou É importante isso Pretende voltar um dia O Botafogo Pretende vestir essa camisa De novo Claro Se um dia eu tiver A oportunidade É claro Que eu sempre vou Pensar com carinho No Botafogo Se um dia tiver que voltar É claro Que eu vou procurar O Botafogo E quem sabe Um dia a gente volta É gostoso Você voltar pra um lugar Onde Onde você gosta Onde você é bem recebido É como você vai Como se você fosse Na casa de um amigo Lá você é bem recebido Você vai querer voltar Então aqui eu fui bem recebido Aqui eu tenho Tenho um carinho especial Então Se um dia for ter que voltar Eu Eu vou querer sim Voltar pro Botafogo Samuel Com uma palavra O que significa o Botafogo Pra você? Ou o que significou? Olha É difícil definir Cara Com uma palavra Uma palavra Só definir o Botafogo Mas Tem várias definições É meu É Alegria Desafio Emoção Luta Garra Perseverança Honestidade Trabalho É A torcida do Botafogo Sabe o significado Do Botafogo Né cara É um clube onde É um clube que Que sofrer Não é mais gostoso Vamos colocar Como um Corinthians Do interior Que Na sofrência É melhor No No final Quando você conquista As coisas É mais gostoso Como o título Da série D ali Que O último clube A se classificar Sempre No mata-mata Pegava Os melhores colocados Os melhores colocados E lá no final O último Foi o primeiro E Tenho certeza Que foi mais gostoso Assim A torcida Quando é conquistado Com suor Tem mais valor Eu acho Quando é conquistado Na dificuldade A gente dá mais valor Tem um sabor Mais gostoso De vitória Quando é fácil É fácil Entendeu Então o difícil É mais gostoso E no Botafogo Sempre foi Foi muito difícil No campeonato paulista A gente pôde ver O quanto foi difícil Escapar no último No último jogo E E foi E foi especial Então o Botafogo Eu trato como Como um clube especial Um momento especial Que eu vivi aqui Bom Samuel Nós que estávamos lá Em Mojimirim Inclusive você estava Dando uma entrevista Com a gente lá De repente a torcida Começou a cobrar Você teve a humildade De ir lá Expor O seu O seu O seu O seu ponto de vista Transferir para eles Responsabilidade E também Tranquilidade Dizendo que vocês estão lutando Para tentar reverter a situação E na semana seguinte Você é premiado Com essa transferência Da minha parte Eu queria te desejar Todo o sucesso do mundo Você sabe a admiração Que a gente tem pela pessoa Pelo ser humano Pelo caráter E até agradecer Nós da imprensa Pelo respeito Como você sempre Também nos tratou Porque acho que Essa relação Imprensa E profissional Do futebol Às vezes ela é arranhada Pelo mundo afora Mas aqui com você Acho que você não teve Atrito com ninguém Nem com torcedor Nem com imprensa E eu como integrante Da imprensa Pelo menos da minha parte Queria te agradecer Pelo respeito E pela confiança Que você sempre depositou Na gente Eu também agradeço Pelo carinho Que vocês tiveram por mim Foi legal O momento que vivemos aqui Vocês sempre me tratando Com respeito Agradeço A Rede Fé Agradeço a CBN A todos Rochinha Kleber Aranha Todas As emissoras Todas as rádios Que Que sempre me procurou Entendeu Agradeço A TV Botafogo Que Que sempre me ajudou Aí também A bolar as coisas A A dar entrevista Sempre convidado Aí E Se eu ficar aqui Agradecendo Um por um Fico até amanhã Porque Porque é legal Né meu Ser grato Agradeço Aos torcedores Ao Botafogo Agradeço A todo mundo mesmo E como eu falei Saio Saio feliz Por um lado E triste Por outro Por Por deixar Por deixar O Botafogo Por deixar Este lugar querido Mas é assim mesmo É como eu falei É Eu gosto De desafios É bom Para um homem Para um jogador Para um atleta Ter desafios Novos E Agora eu tenho Esse novo desafio E vamos ver O que vai ser Creio que Deus Está no controle Creio que aqui A minha missão Foi cumprida Eu nunca saio De um lugar Sem que A minha missão Não tenha sido cumprida Creio que aqui A minha missão Foi cumprida Porque Deus Determinou uma coisa Eu fui e fiz Então eu espero Que Deus me acompanhe Lá Lá em Portugal Que lá eu posso Ser abençoado Como eu fui aqui É É É É É gratificante Eu Eu prezo na minha vida Assim Se o meu momento Aqui For encerrado Eu creio que Deus Quer dar oportunidade Para outro Agora o outro Que possa entrar No meu lugar Tenho certeza Que vai marcar o nome Na história do Botafogo Deus tem planos Para todos Meu plano Aqui no Botafogo Era esse Conquistar um título Inédito na minha carreira E eu consegui Então o que Deus Tinha para mim Que foi cumprido Agora eu espero Que o outro Possa Possa aproveitar Essa chance Que estará entrando No meu lugar E possa marcar O nome na história Porque é difícil Você chegar no clube E ter um legado E aqui Eu tive um legado E sou grato Por isso Eu vou sentir nada Do jogador Falta Vou sentir O cabeleireiro O cabeleireiro Do Botafogo Caramba Do absolument Do Hoje Acabal